Vou tentar explicar com esse material pra ver se vocês entendem a importância de trabalhar assoalho pélvico e a barriga, não só a barriga e não só o assoalho pélvico, os dois juntos. Então, vamos lá. Imagina que isso aqui é seu corpo, né? Então, aqui embaixo é o assoalho pélvico, que dá sustentação, e essa parte da frente aqui é a sua barriga, e a parte daqui é as costas, tá? Tá entendendo? É como se eu tivesse assim, aqui, barriga, assoalho pélvico, costas. E eu tenho aqui, conforme você é pessoa sedentária, não faz exercício, conforme você é engravida, depois o parto não se cuida, nem durante a gestação, o que acontece na maioria das mulheres, a musculatura, ela vai ficando o quê? Flácida, frouxa. E aí, dentro do nosso corpo, existem órgãos. Isso aqui vai representar todos os nossos órgãos. O que acontece? Então, tá aqui essa base, né? Tem que estar forte, e essa parede abdominal, e também a parede aqui atrás das costas. Por isso que não adianta treinar só o abdominal. Aí, o que acontece? Você começa a aumentar a pressão interabdominal. Olha o que aconteceu com assoalho pélvico. Você viu que despencou lá pra baixo? Aí você vem com mais conteúdo abdominal e soca o negócio pra cá. Então, o que acontece? Deforma toda a sua barriga, porque os órgãos não... o quê? Porque isso aqui que tinha que estar sustentando, e isso que tinha que estar contendo, não tá fazendo função. Tá todo mundo frouxo e nole. O que acontece? Despenca lá pra baixo. Então, começa a ter prolapso da bexiga, fica com os seus órgãos caídos, você fica com incontinência urinária, prejudica os seus esfínteres, não consegue segurar a xixi, tem gente que não consegue segurar cocô, na hora da relação sexual dói, faz pum pela vagina, começa com... Então, você que é uma pessoa magra, que tem a musculatura flácida, que é o que mais acontece, você vai ficar com a barriga e a pochete aqui, ó. Aí tudo que você faz, tá na barriga e a pochete. Aí piora, na hora que você vai sentar. Ao invés de você sentar sobre os ossos do seu quadril, olhar pra sua postura, alinhar tudo, ó. Porque olha como a barriga contrai, ó, quando eu tô sentada certo, tá vendo? Quando você senta certo, sua postura fica a coisa mais linda. E os músculos trabalham, porque os nossos músculos, eles têm função antigravidacional. Então, a gravidade tá atuando sobre ele e ele tá trabalhando contra a gravidade. Já se fortalece só de você ter boa postura. Então, você já não faz exercício e ainda senta assim, ó. Aí, minha filha, você pode fazer a dieta que você quiser. Você pode parar de comer carne, você pode parar de comer carboidrato, você pode parar de comer pão francês, você vai continuar com a sua barriga. Nunca ela vai sair. Você precisa se corrigir muscularmente falando.